Hoje é o primeiro lançamento do Renova 2023, com 1.500 alunos. Um grande processo de inclusão social, de participação social, de moradores de rua, de imigrantes, de refugiados. É um processo de qualificação profissional, mas acima de tudo de inclusão social. Os alunos ficam 90 dias aqui conosco, aproximadamente 240 horas, e se qualificando. O objetivo é a qualificação profissional agregado para a recuperação da nossa cidade. O programa tem essa pegada da aceleração no processo de desenvolvimento social, econômico e também da estrutura da cidade. Vim procurar uma qualificação para que no futuro eu possa trabalhar com isso e que eu venha gerar renda para a minha família. Eu morei oito anos como morador de rua, e aí eu vi a possibilidade de renascer através do Renova. E aí no final do projeto, para mim é surpresa, porque na verdade eu já estava me sentindo muito abençoado. Eu fui convidado pela CETRAB para me desenvolver um trabalho dentro da CETRAB com moradores de rua. Renova DF transformou a minha vida, transformou a minha história, me oportunizou, e hoje me dá a oportunidade de ajudar outras pessoas. E o mais lindo desse programa que vocês vão ver é que quando vocês saem do programa, vocês transformam a nossa cidade. Vocês aprendem uma profissão, vocês saem aptos a buscar uma vaga no mercado de trabalho. Então a mensagem que eu vou deixar para vocês é que o céu é o limite, depende de vocês, e nós acreditamos nisso. Amém. Amém.